Obrigado e qual foi o momento assim que deu uma viradinha de chave assim que você assim mano tá começando a ver um público aqui que eles estão aqui todos os dias e tipo foi alguma live específica foi algum gank ou foi tipo assim dia após dia mesmo degrau por degrau cara teve vários momentos assim mas eu eu acho que começou gradualmente eu perceber era uma empresa sabe que eu olhava eu olhava com um rolê meio que empresarial no sentido assim primeiro mês eu recebi 40 dólares e 40 dólares meu amigo 2018 não pagava nada e eu olhava assim fudeu mas no segundo mês foi para 120 e eu olhei e falei assim mano continua fudeu mas é uma empresa que triplicou o tamanho em dois meses e aí eu precisei de muita ajuda no começo então aí que a história vai se ligando porque porque os cara lá do passado que criou o g3x comigo eu tenho poucos amigos de de décadas mas esse que eu tenho mano os caras são foda porque eu virei falar assim mano preciso de uma grana aqui para velho pagar um aluguel pagar meus remédios e não me ajuda e aí eu vi pegou e me ajudou me deu uma graninha aí o a pouca foi padrinho de casamento dele ele virou falou assim pô Gal eu não tenho de grana grana mas eu vou te ajudar com uma graninha e aí nesse começo esses primeiros meses que não tava virando eu consegui me sobreviver ali com uma com a grana que o pessoal me ajudou e aí quando eu fui recuperando dinheiro e foi ajudar ajudar não né foi devolver o dinheiro por exemplo o vip o vip virou para mim e falou Gal esse dinheiro não faz falta para mim pega esse dinheiro e ajuda alguém que precisa e ali eu aprendi eu falei mano que do caralho isso e na minha vida quantas pessoas eu ajudo e quando a pessoa fala assim pô quando eu tiver eu vou te devolver eu falo mano quando você tiver esse dinheiro não me faz falta quando você tiver você vai lá ajudar alguém que precisa e por uma pouca quando eu fui devolver para ele ele virou e falou assim Gal você foi meu irmão João nos momentos mais difícil que eu tava fora do Brasil ele tava treinando outros times tava no Canadá tava em lugar foda ele virava e falava eu assisti a sua live então recebe isso é um donate é uma parada que você me ajudou não precisa desse dinheiro que foco então é muito louco porque disso daí você não sabe quando você ajuda alguém foi que eu aprendi eu falei às vezes você ajuda alguém você não sabe o que você pode estar fazendo sabe isso que eu acho que é insano que é o lance tipo assim a pessoa fala pô Gal mas é eu quero ter dinheiro eu quero ter condição para um dia poder ajudar e eu falo assim mano você quer ter a condição você não quer ajudar porque quando você se você precisar tipo porra aquela época eu ia comer não tinha grana mas eu ia por na padaria comer um lanche às vezes e aí eu só tinha dinheiro para por um pão na chapa e um suco e aí eu via que tinha alguém ali precisando eu virar fosse uma morador de rua falavam comigo temos histórias isso de 2018 entrar com o cara falou assim olha eu tenho dinheiro um pão na chapa um suco o pão é duas metade o suco é o suco eu tome divido em dois copos a gente toma e me conta sua história não ia falar o suco é meu mano mas ligão é muito louco porque as pessoas vivem nessa ideia de que você precisa ter para ajudar e ficam nessa mentalidade tipo assim quando eu tiver vai ser foda porque eu vou ajudar todo mundo é e eu falo assim mano o foda não é mas quanto que você tem que ajudar quando você tem que fazer eu falo assim mano o quanto você tem que ajudar e fazer não importa quando você tem é você ter a capacidade de entrar num lugar não é que você fala assim pô preciso ter eu vou no lugar eu vou almoçar eu entro lá tem alguém precisando de comida na porta quando eu entro quando eu saio e se eu consigo passar reto e fingir que essa pessoa não existe é foda é foda saca então é isso que até hoje eu olho e falo assim mano essa resposta de muita coisa não precisa ajudar todo mundo sempre a resolver a vida de todo mundo mas você não tem um sendo cada um pensa de um jeito mas você não pode ignorar as coisas estão acontecendo sabe eu vejo que a galera a tribo né o seu chat ali a galera que te acompanha é uma managem eu e o médico já comentou várias vezes a gente gente fala assim mano quem stream assim principalmente na tweet cara eu eu vejo eu falo na tweet porque eu acho que já é um uma mentalidade que tá ali já já com o que tá no youtube tá acostumado a ver o vídeo gravado não sei o que assistiu a parada pronta agora que a gente tá vindo podcast caralho mas na na tweet já tem isso na cabeça das pessoas eu vejo mano que eles são muito próximos eles eles tipo assim eles conversam de verdade assim é um bate-papo real é uma troca real tipo assim aqui no youtube não é não é tão assim mas a gente não tá com chat não tô vendo sim por exemplo só que eu vi que ali tipo eles meio que fazem a live junto isso é muito foda então mano o tanto de gente deve ter ajudado que você nem imagina ou eles você é não mas é tudo né você tá mal você abre tá um bando de pai assado ficar fazendo você rir lá no chat o pessoal fala tem gente que fala assim eu não acredito que tem gente que conhece há muito tempo e às vezes tem gente conhece a menos tempo e fala assim a pô não acredito que o gaulês mudou muito eu falo assim mano não tem como não ter mudado se nos últimos cinco anos eu convivo com mais diferente tipo de pessoa e muita gente todo dia do brasil se quer mudar convive com pessoas e pessoas que pensam diferente de você se você ficar todo dia com as mesmas pessoas que pensam do mesmo jeito o que que você vai mudar em quatro anos cinco anos quase agora quando sabe o mistrim que qualquer um pode entrar é um um discurso que é um discurso real que a gente fala semana tribo é para todos a gente fez agora lançou por uma lança nossa coleção com a nike isso é muito tá ligado e tem gente que não consegue associar que fala assim porra mas você tá lançando a coleção para nike a tribo é para todo mundo mas a nike às vezes é caro não é acessível falar com meu irmão eu quero que é melhor para todo mundo às vezes é uma parada se você pegar a sua camiseta escrever tribo tu é da tribo não é quem tem um produto que é da tribo a tribo é para todo mundo mas eu quero que você tem na sua cabeça que eu vou sempre querer o melhor para mim para você se a gente ficar pensando que a gente não pode ter isso a gente nunca vai ter qual que é o nosso lugar porque a gente sempre fica pensando quem tem é cuzão quem mora em tal lugar só cuzão que tá ali quem tem dinheiro não presta e eu falo quando que a gente vai chegar lá então tá ligado o que que você quer e aí eu fui com essa mentalidade virar e falar semana a gente vai fazer coisa boa a gente vai lançar coisa boa a tribo é para todo mundo e dentro do chat tá todo mundo ali então tem um cara que pensa diferente de mim tem um cara que às vezes eu falo um negócio ele fala pô que da hora às vezes o cara fala porra não tá falando bosta mas por que que eu tô falando bosta e aí o cara vai lá me explica então acho que é um processo que só ficou assim mas não tem como não mudar porque é muito louco porque é isso do chat você fala um negócio o cara te responde na hora tu fala um negócio cara te responde na hora tu tá contando uma história o cara fala é da hora o cara fala pô que história ruim esse cara eu tô contando história no kkk já te dá um incentivo cá eles estão rindo estão gostando é muito bom saca então tem tudo isso e aí dentro desse processo todo comecinho quando tinha ali umas 10 15 20 pessoas aí eu tava ali não tinha moderador não tinha nada nada tava ali o chefe seu que aí entra no chat ali o breche né cadê o breche tá ali ó aí o nick ali breche aí virou falou pô gal posso ser seu moderador não é que tinha sei lá para esses anos 14 anos sei lá quantos anos tinha aí virou foi assim porque é moderador tem 20 pessoas aqui você acha que eu não consigo moderar ele virou massa lá e vai ser a moda do mundo assim cara aqui tô louco isso que louco mano nossa que louco e a gente tá aí velho há 45 anos sendo a segunda live mais assistida do planeta e a esse ano aí já foi dois três meses todo ano tem alguns meses que a gente a live mais assistida do planeta quando quando ele te falou isso que 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 você pensou falou cala a boca eu dei um ódio para ele falou a gente vai ser porra dois vão para cima comprar assim é muito louco eu vejo você se você quer criar um canal de youtube sem aparecer como este ter sucesso e melhor receberem dólar descubra como é possível criar um canal de sucesso no youtube com treinamento youtube sem aparecer do Peter de Oda basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e aproveite pois o treinamento está em promoção custando apenas 12 vezes de 29 reais